Música O Palácio Museu Floriano Peixoto foi palco do lançamento da Feira Literária de Palmeira dos Índios, a Fli Palmeira. O evento faz parte da programação comemorativa dos 200 anos de Alagoas e ocorre de 25 a 28 de outubro durante a Semana Graciliano Ramos. Palmeira dos Índios é o berço de Graciliano Ramos, hoje considerado um dos maiores escritores do mundo de todos os tempos. Então, ela já tem uma efervescência cultural muito grande. Além de homenagear o grande autor de Vidas Secas, a feira pretende incentivar a leitura e fomentar a cultura no município. Para os adeptos da literatura, a programação tem várias atrações. Estamos trazendo pessoas como Ricardo Ramos Filho, que está trazendo a trupe toda de São Paulo, Tiago Miossala, Guazali, que é um dos maiores ilustradores, Luiz Avelima e Elizabeth Ramos, que falará sobre o nosso conterrâneo, filho do Graciliano Ramos, que é Ricardo Ramos, esse desconhecido. Com o apoio do governo do estado, a feira é uma iniciativa que objetiva recolocar de vez Palmeira dos Índios no calendário cultural de Alagoas, dando visibilidade ao município. A Semana Graciliano Ramos, nada mais justo do que fazer uma homenagem a ele. Um homem que foi uma... que é uma expressão da cultura no estado, no Brasil e no mundo. Teve as suas obras aí reconhecidas e retratou a verdadeira imagem do homem sertanejo e sofredor. Essa semana, Graciliano Ramos, ela é mais um momento de afirmação dessa laguanidade. E é importante que assim seja e que a gente turbine isso por conta também do bicentenário, que é o momento de valorizarmos tudo isso. Legenda Adriana Zanotto